Ou melhor, a nossa Hidria Portela está ao vivo? Ela já está pronta? Ô Hidria, vem pra cá, quais os detalhes a respeito dessa parceria? Você está ao vivo, Hidria, aqui com a gente. Avisa lá, Hidria, que ela está ao vivo aqui dentro do nosso Piauí No Ar, a respeito dessa parceria, Hidria. Deixa ela aqui comigo, estabelece aí o retorno com ela, quais os detalhes. Pronto, agora sim, ao vivo é assim mesmo, né Hidria? Quais as informações, minha linda? Bom dia, três, pra você e pra quem está acompanhando o Piauí No Ar. Nesse momento, olha só, a gente fala direto da Equatorial Piauí pra falar sobre o recadastramento da tarifa social, porque olha só, gente, mais de 200 mil famílias aqui no estado do Piauí têm direito a esse benefício e muitas vezes não sabem disso, né? Eu estou aqui ao lado da Patrícia Araújo, que é consultora de relacionamento aqui da Equatorial e vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto com a gente agora. Primeiramente, Patrícia, bom dia pra você, quem de fato tem direito a esse benefício? Bom dia, então. O benefício da tarifa social de energia elétrica, que garante até 65% de desconto na fatura, ele é concedido para as famílias de baixa renda, que tem até a renda de meio salário mínimo por pessoa e estão inscritas no cadastro único do governo federal. Tá certo. Bom, Patrícia, e por quê, né? Essa quantidade de pessoas que têm esse direito e, infelizmente, muitas vezes por desconhecimento, né? Acabam não se beneficiando da tarifa social. O Piauí, ele tem um potencial de mais de 800 mil famílias para recebimento da tarifa social. Desse total, 585 mil famílias já recebem e nós ainda temos aí um passivo de mais de 200 mil famílias que poderiam estar recebendo benefício e não estão recebendo esse desconto na sua conta mensal. Por quê? Ao fazer o cruzamento de informações mensais com os dados do CRAES, do cadastro único, com os dados da nossa base, nós não conseguimos localizar onde essas famílias estão residindo. Então, por isso, a Equatorial assinou um termo com a SASC, visando encontrar, localizar essas famílias e inseri-las na base para que elas possam receber o desconto na fatura de energia. O curioso também é que mais de 20 mil famílias não fazem esse recadastramento e podem, inclusive, perder esse benefício também. Exatamente. Então, além das 200 mil famílias que não estão recebendo benefício e poderiam estar, nós temos 27 mil famílias que precisam se dirigir até o CRAES para fazer a atualização cadastral. Essa atualização é necessária a cada dois anos para que o cliente continue recebendo o benefício da tarifa social e os outros benefícios também que são concedidos pelo cadastro único. Então, está aí. Então, nesse caso, essas famílias teriam que se dirigir ao CRAES e fazer todo esse cadastramento para, então, participar dessa tarifa social da Equatorial. Viu, Trace? A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela Patrícia e a gente agora volta ao estúdio do Piauí no ar. Obrigada, Hidria. Pelas informações, eu te encontro amanhã com muito mais, viu?